Pessoal, vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada, e hoje a gente vai reagir às melhores respostas. Vamos reagir aqui junto às melhores respostas das batalhas, e eu sei que você vai gostar muito, rapaziada. Sempre se inscreva no canal e ative o sininho e deixe nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Rima Slow HD. Agora deixa eu só regular um pouquinho aqui, já arrumei, já arrumei o vídeo, agora bora lá reagir que eu já tô fazendo hora demais, atrasei. Fala nada, a Vim Nilvi, que dupla engraçada. Nilvi vai se fuder até que Vita encontrou alguém mais playboy que você. Xô, da Vita engraçada, mano. Ô, tu, rima. Boa! Boa! Jona Passou, mano. Bora, bora, bora. Rima. 3, 2, 1, rima. Mas por um tempo você roubou a carreira, mano. Já sabe. Ai, que nunca é engraçada, mas eu vim fazer fisca e eu não vim fazer piada. 3, 2, 1, rima. 3, 2, 1, rima. 3, 2, 1, rima. Mais ou menos, tentou fazer o Muki, mas fugiu da academia. 3, 2, 1, rima. 3, 2, 1, rima. 3, 2, 1, rima. 3, 3, 2, 1, rima. 3, 2, 1, rima. 4, 1, rima. 4, 1, rima. 5, 2, 1, rima. Fatality do Shabuel rapaziada, maneiro, 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 mais em 3, 2, 1, rima, bora O Breno se avassou, mano, o Breno se avassou, o Breno se avassou Madrão vs Salvador Boa O Breno se avassou O Breno se avassou O Breno se avassou Nossa, o batalha lendário é demais, mano. Isso é louco. Agora, só bora. Isso é louco. Você já sabe que agora você está no resumo. Você não entendeu o que eu sou o cabelo da peste. Eu sou filho do Zuluzão. O aluno supera o mestre. Boa. Rimas de três, dois, um. Rimas. Você não manda bem também. A sua mente é de criança e sua postura também. Rimas. 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 Batalha insana, mano. 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 Mano, batalha maneira, rapaziada. Gostei muito. Espero que você também tenha gostado das batalhas que eu apresentei aqui para vocês. Bora falar sobre as batalhas aqui. A primeira batalha que eu apresentei para vocês que foi do... Tavin e Lil V versus Shuler e Johnny, rapaziada. Nessa batalha para mim deu Shuler e Johnny, foram superiores. E a segunda batalha que foi a Maria e Sofia versus Brenos e Chamuel. Para mim deu Brenos e Chamuel. A terceira batalha, Magron versus Salvador. Deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou. Batalha absurda e lendária. Agora, Brenos e JP versus Black Panther e Isolusão. Para mim deu Brenos e JP. E Brenos versus Johnny, rapaziada. Deixa aí nos comentários quem você achou que ganhou. Brenos ou Johnny? Quem você acha que ganhou essa batalha, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Rima o slogan aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada. Rumo aos 600 inscritos. Tamo junto, é nóis. Falou.